Oi, patroa. Olha, a Fátima mandou aqui o dinheiro de uma faxina. Ah, foi. Eu fiz sim uma faxina pra ela, mas ela me avisou antes de eu ir que ela só ia me pagar só hoje, quando ela fosse lá. Ela mandava. Ah, tá aqui, ó, o dinheiro. Ah, muito obrigada. Aí tem 350 reais. Menina, é dinheiro demais isso aí, né? Pra uma faxina. Aí a senhora contou o meu dinheiro? Não, eu contei, porque eu vi que tinha dinheiro demais. Aí eu falei, não, eu acho que a Luísa cobrou caro demais isso aí, né? Mas tá certinho aí. É, realmente, tem 350 reais aqui. Eu só acho que você cobrou caro demais pra uma amiga minha. Não, eu acho que tá certo. Então, é porque a gente combinou assim. A minha faxina tava 200, até 250. Foi isso aí que a gente combinou pra ela me pagar. Aí ela me pediu pra eu limpar a geladeira dela, pra eu limpar os armários por dentro. Pediu pra eu colocar umas roupas no varal e limpar o sapato dela, né? Que tava tudo, tênis, essas coisas. Aí eu limpei tudo, né? Fechado o que ela pediu. Limpei. Até o fogão dela também eu dei uma limpada boa. Tinha louça na pia, eu lavei. Aí, nada mais do que isso, né? Ela me pagou. Ela falou mesmo que ia me pagar 350 reais. Pois pra mim isso daí já é obrigação da faxineira, né? Não precisa pagar. Não, não é obrigação, não. Jamais. Então, foi uma coisa que ela me perguntou antes se eu fazia. Eu falei que se fosse com valor a mais, eu até faria. Aí ela combinou comigo assim. Pois ela tá sendo muita besta. Besta nada. Ela é muito esperta, porque assim, eu limpei a casa, ficou brilhando, né? Como a senhora sabe como que eu trabalho, eu não gosto de deixar a senhora pra trás. E ainda fiz o serviço antes do que ela pediu. Agora, a senhora tem que eu faça tudo me pagando só o valor mesmo combinado. Se for pra pagar só o combinado, então eu só vou fazer o combinado, né? Ai, ai, começou. Deixa eu sair daqui. Pois é, então. Eu vou ligar pra ela pra eu agradecer. Muito obrigada por trazer.